A gente sabe que os miomas podem estar localizados em diversos locais no útero, sendo eles subserosos, quando eles estão abaixo da serosa uterina. A serosa uterina seria aquela camada mais externa do útero, ou seja, os miomas estão abaixo dessa camada mais externa, em contato com algumas vísceras intraabdominais. Existe um outro tipo de mioma, que é conhecido como mioma intramural, esse mioma está localizado na musculatura do útero, no miométrio, no músculo uterino propriamente dito, e tem um mioma submucoso, que é um mioma que está abaixo da mucosa uterina. A mucosa uterina é conhecida também como endométrio, e abaixo do endométrio fica localizado esses miomas. O mioma submucoso, que é o mioma que está para dentro da cavidade uterina, ele é um mioma que cursa com bastante sangramento no período da menstruação, até fora do período menstrual. Tem mulheres que chegam a sangrar o mês inteiro. Além disso, ele pode se apresentar como uma dificuldade da mulher conseguir engravidar. Então, esses miomas cursam com esses sintomas. Às vezes, miomas até muito pequenos, mas nessa localização, cursam com sintomas bem agressivos, como sangramento acentuado e dificuldade de engravidar, a despeito do tamanho deles, bem pequenos. Os miomas subserosos, que são os miomas que estão abaixo da serosa uterina, como a gente conversou antes, São miomas que, para apresentarem sintomas, de modo geral, precisam de um volume muito grande dos nódulos. Ou seja, quando os nódulos desses miomas subserosos estão muito grandes, eles costumam comprimir os órgãos que estão próximo ao útero. Comprime o intestino, comprime a bexiga, dor para a relação sexual, porque tem um certo grau de compressão da vagina. Então, eles são miomas que cursam silenciosos e, ao longo do tempo, à medida que eles vão aumentando bastante de volume, acontecem os sintomas, que são sintomas relacionados aos outros órgãos. Já os miomas intramurais, que são miomas que estão na musculatura do útero, eles cursam geralmente com um certo grau de dor no período da menstruação e cólica acentuada também, em alguns casos. E, a depender se ele crescer um pouco mais para fora ou um pouco mais para dentro do útero, vão advir outros sintomas.